Nesta Lisboa que eu amo, tenho amores em cada esquina O meu corpo de rainha, tem coração de menina Nem jovem, nem antiga, nem de todas amiga, mas verdadeira Sou fresca como as maras, ponho os homens a meus pés e mulheres à cabeceira Nesta Lisboa que eu amo, tenho amores em cada esquina O meu corpo de rainha, tem coração de menina Nem jovem, nem antiga, nem de todas amiga, mas verdadeira Sou fresca como as maras, ponho os homens a meus pés e mulheres à cabeceira Rainha das espanholadas, da panturra a bola flores Dou um bom bar de estaladas, a quem me ofenda os valores Serás mulher ou a tua animal Brilham nos meus olhos falaces de quem está Ninguém me tenta, é sensacional Sou a mais divina deste Portugal Portugal Nesta Lisboa que eu amo, tenho amores em cada esquina O meu corpo de rainha, tem coração de menina Nem jovem, nem antiga, nem de todas amiga, mas verdadeira Sou fresca como as maras, ponho os homens a meus pés e mulheres à cabeceira Nesta Lisboa que eu amo, tenho amores em cada esquina Nesta Lisboa que eu amo, tenho amores em cada esquina O meu corpo de rainha, tem coração de menina Nem jovem, nem de todas amiga, nem de todas amiga, mas verdadeira Sou fresca como as maras, ponho os homens a meus pés e mulheres à cabeceira Rainha das espanholadas, da panturra a bola flores Dou um bom par de estaladas, a quem me ofenda os valores Serás mulher, uma culpa animal Brilham nos meus olhos falaces de quem está Minha bebida é sensacional Sou a mais divina deste Portugal Nesta Lisboa que eu amo